Fim de ano, verão, férias. Nesse período aumenta muito o número de pessoas nas praias. Além dos cuidados com o sol e com o mar, existe uma outra preocupação para quem entra na água. São as águas vivas. Os pesquisadores do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, da Univale e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vão fazer um monitoramento das ocorrências de acidentes com as águas vivas em todo o litoral catarinense durante este verão. A intenção é descobrir que fatores influenciam a presença das águas vivas. A água viva, conhecida como reloginho, é a mais comum no litoral catarinense. Em 90% dos casos, é este tipo de água viva que provoca vermelhidão na pele e a sensação de uma queimadura. Mas na verdade, essa sensação é provocada por envenenamento. Quando a água viva encosta na pele, injeta um veneno, provoca ardência e por isso parece queimadura. Os outros tipos de água viva, os mais perigosos, causam uma dor intensa, mas o surgimento dessas espécies não é tão comum. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 300 casos de envenenamento por água viva. Em 8% deles, o ferimento foi provocado por uma dessas espécies. Os pesquisadores querem descobrir que fatores colaboram para a presença das águas vivas no litoral do estado. É o que será estudado pelo projeto de monitoramento da Univale. A finalidade do monitoramento é tentar traçar algum padrão de ocorrência desses organismos na costa de Santa Catarina. A partir do momento que a gente tenha vários anos monitorados, você pode traçar a ocorrência desses organismos com condições climáticas, condições de vento, meteorologia, propriamente dito, e tentar estabelecer um padrão com isso. Mas isso é possível a partir de vários anos. A partir do momento que você tem esse padrão, você pode fazer uma análise de risco de ocorrências ou de situações onde tem uma maior probabilidade de ocorrência desses organismos. Os bombeiros alertam para os cuidados que são necessários ao serem envenenados por uma água viva. A primeira orientação e a mais importante é que ela não esfregue no local e não coloque água doce. Porque existem alguns, vamos chamar popularmente de ferrões, alguns ferrões que eles estão intactos. Então o veneno não foi para o organismo da pessoa. Se ela esfregar ou colocar água doce em cima, esses ferrões vão estourar e o veneno vai entrar em contato com a pele da pessoa. É sempre bom procurar ajuda especializada.